Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Por que será? Ele é muito lixo. É o bonde do lixo, não é do mitos. É o bonde do mito. Você é muito vagabundo. Cadê minha Sanchez? Eu tinha vergonha se eu fosse um ser humano igual você. Os caras tudo com moto tunadona e eu que tinha vergonha. Você é doido? Nossa, quem viu? Ah, não peguei, cara. Também não peguei, não. Não peguei, peguei. Não peguei isso ali. Caralho, tem uma moto me atrapalhando ali, velho. Tem que entrar onde ali? Tipo, eu tô passando uma moto... Olha o Maicon metendo a do louco, tem que entrar onde ali? Tem que entrar onde? Como é que eu pego aqui, velho? Não peguei, não acredito. Nossa senhora! Que loucura, velho. Mas vou restaurar porque é melhor. Aff, Maria. E porra, pega ou não pega? Moleque! Vamos aqui, vamos, maluco! Vamos, família! Vem, monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Outra coisa, o Maicon foi o único cara que foi em vez de frente. Vem, monstro! Ele foi lá da esquerda pra direita no bagulho, é muito vagabundo. Vem, monstro! Nossa! Nossa! Perseguição! Não peguei esse bagulho aqui não, caralho. Nossa, o NPC! Você viu o NPC fechando? Tu que tá na frente aqui? Tem um maluco e eu descendo lá, mano. Nossa, mano, peguei o bagulho pelo poste, eu sou muito foda. Tô colando, tô colando, tô colando. Tá pegando lá no saco ainda? Passa direita aí, passa direita aí, patrão. Passa direita aí, patrão. Acelera da teira, acelera da teira. Acelera da teira. Ô, Maicon, o que que tem aqui na frente? Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Não, não, não! Meu Deus! Isso aqui, Maicon. Explica aí, Maicon, o que tem aí na frente pra gente. Ah, vai te catar, vai te catar você ainda, velho. Vai te catar você, velho. Galera, sobe a hashtag aí, Maicon Ladrão, por favor. Maicon Ladrão, hashtag Maicon Ladrão. Ah, filha da puta. Todo mundo aí no meu canal, no canal do Maicon, no canal do Dinata, no canal dos Mintos todos aí, Mercena. Caralho, meu. Maicon Ladrão, tá? Por favor. Caraca, mano. Rapaz, tô caindo, tô morrendo toda hora que eu caio. Não, aí é falta de habilidade, não é questão de... Que mote... Ah... Porra, Chapolin. Não! Caralho! Oh, meu Deus! Porra, tô em último, velho. Cês tão falando tanto aí que eu tô em último. Olha lá, velho. Para de bugar, porra. Pô, o cara me derrubou, mano. Ah, cê é louco, tio. Ah, porra, bugou a parada toda ali, ó. Porra, cachoeira, tem que pegar de primeira ali mesmo? Não vou conseguir nunca, é isso? Olha lá, velho. Caralho! Bulcéfolas, mano, batindo... Ai, caramba, tá jogando, velho. Não! Tá ainda tão agarrado aqui, ó. Cês tão falando tanto no nosso ouvido aí que eu vou acabar tomando... Caralho, caralho. Não explode não, moto. Peguei no... Caralho, peguei o bagulho sem morrer e depois não morrer. Ô, mano, me peguei, velho. Mergulhou e não explodiu, velho. Cala, cala, cala. Cala lá, velho. Para de morrer. Que posição cês tão? Eu tô em décimo alguma coisa. Eu tô em quatro. Tá de quatro, né? Ok. Cês sempre fala isso, gato. Porra! Não! Cantei a cabeça, mano. Eita miséria, olha isso. Tô em último, velho. Tô em goiabana aqui. Acredito nisso. Goiabana. Cê não acredita nisso, é normal, velho. Além de conhecer a corrida, é ladrão. Isso aí é. Vai se catar, velho. Vai se catar. É ladrão, velho. Puta que merda, mentira. Feitiço. Virou contra. Agora eu consegui nessa porra. Ainda vou catar vocês aí, velho. Ainda vou catar vocês aí porque eu sou sinistro, ó. Isso é foda, mano. Porra, mano. Ali tem que fazer um instante. Ai, meu Deus. Por que tá se matando, cara? Vamo, moleque. Vamo lá, Maduro. Vamo mostrar pra esses caras quem é que manda nesse bagulho, velho. Vamo lá, vamo lá. Que louco, mano. Que isso, mano? A moto fez que nem BMX, cara. Eu dei uma quitada. Pegamos, peguemos, moleque. Vamo lá, Datão. É isso aí. Eu tô em nono aqui. Não é camisa pra ninguém. Mas você ficar na frente do cara que conhece a corrida, né, velho? É muita emoção, né? Ah, velho. Porra. Já é uma conquista foda. Ah, é uma conquista foda. Acabei de desbloquear um ativamente aqui de 10.000 G, cara. Troféu de platina aqui, ó. Vou levar o TNC aqui, caralho. Chapolin tá aí primeiro. Ah, velho. Porra, Maico. Caralho. Mano, essa motinha aqui, velho. Parabéns, velho. Mano, olha os NPC, mano, onde enfiou o carro. Puta que o pariu. Calma, meu garoto. Os cara tão lá na frente. Eu tô agarrado aqui ainda, cara. Não tô acreditando nisso. Tá de brinques. Uou. Mano, o NPC enfiou o carro na rampa, velho. Tem primeiro, mano. Tem primeiro. Calma, calma. Que loucura, cara. Ai, caí. Esses canas aqui, mano. Vai fazer a corrida. Vai, vai, vai. Ai, não. Moleque, 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 moleque. Mano, lembrando que meu HD tá acabando, eu preciso ser muito ágil aqui. Senão vai adiantar muita coisa, não, velho. Tô em décimo, cara. Vai, 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 Motinha. Vai. Vai, moleque. Vai coisinha. Que loucura. Porra. Vai, Motinha. Vai, vai, vai. Vai, querida. Vai, querida. Vai, linda. Tempidada tá em primeiro, velho. Olha que arrumado. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Chegar uma posição aqui, ó. Não. Vai, vai. Caralho. Esses canos aí enchem o saco, hein, velho. Caralho. O NPC parou na frente aqui, ó. Você é louco, tio. O NPC é filha da puta. Você viu o NPC na subidinha? É? Esses canos vão dar a oportunidade de você chegar, velho. Tá complicado, hein? Nossa. Sai carro, sai carro, sai carro. Ah, o cara me derrubou, velho. Tava em segundo já, cara. Ai, caralho. Vamos, vamos, vamos. Um vai limpar tudo, tá ligado. E o outro vai... Como é que eu passo aqui, cara? Ai, mano, o cara me derrubou. Não. Desgraçado, velho. Eu ia passar, mano. Vai, vai. É só instaurar. A parte final aqui é complicada. Caralho. Olha, mano. Não. Esses canos voam tudo, velho. Tô em primeiro, tô em primeiro. Caralho, data em primeiro. Não pode, velho. Cheguei, cheguei. Pô, o cara me derrubou ali. Eu ia passar, ia clarear pra mim. Aí, porra. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Não, não. Nossa, morre, 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 morre. Olha aí, velho. Moleque, ótimo. Eu entrei. Não, e agora os canos. E agora os canos derrubando a galera toda. Olha lá o canos. Porra, o cano mata, mano. Torcida pro madruga. Torcida pro madruga. O cano mata, velho. Porra, mano. Não consigo passar, mano. Nossa, a moleque pegou. Encosta a madruga, encosta a madruga. Vai ser o cano. Olha só o cano. Olha o cano. Tá aparecendo aquelas... Baguio do... Ah, o cano mata, porra. Tá aparecendo. Ah, vai ser mito. Vai ser mito. Vai ser mito. Quem lembra no Silvio Santos aquelas paradinhas? É, é, no Silvio Santos mesmo aquele bagulho. Porra, moto. Sobe. Vamos lá, moleque. Tá chegando. Vai dar tempo, 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 vai dar tempo. Vamos, meu garoto. Vamos lá. Vamos cruzar o dedo. Ai, que menino desgraçado. Menino desgraçado. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Chupa! Não! Caralho, vai acabar o meu HD. 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 Puta, puta, puta. Porra, velho. Aí empurra. Vai lá, família. Empurra, família. Like favorito aí, galera, que o meu HD tá acabando. Like favorito que o meu HD tá acabando e o Sparta vai ficar na corrida. É nóis. Viggo, Viggo, Viggo. Viggo, Viggo, Viggo. Viggo, Viggo, Viggo. Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Tudo bem. Ai, aqui só o carro. Não me conhece a corrida. Olha o tipo de corrida, velho. Eu olhei o lugar. Não, no comércio. Todo mundo. Olhou. Só porque saiu no Martinho, Sanches, todo mundo de moto. Todo mundo de moto grande. Só o Michael de Sanches. Por que será, ele é muito lixo Caralho, velho É o bonde do lixo, não é do mito É o bonde do mito Nossa, ele é Você é muito vagabundo, mano Cadê a minha Sanchez? Eu tinha vergonha, velho Se eu fosse um ser humano igual você Os caras tudo com moto na dona aí, eu que tinha vergonha Você é doido? Nossa, quem viu? Não peguei, cara Também não peguei, não Não peguei, peguei Peguei, nossa Caralho, tem uma moto me atrapalhando ali, velho Tem que entrar onde ali? Tipo, eu tô passando uma moto Olha o Michael metendo a do louco, tem que entrar onde ali, né? Tem que entrar onde? Como é que eu pego aqui, velho? Não peguei, não acredito Nossa senhora Que loucura Vou restaurar, porque é melhor Porra, pega ou não pega, moleque Vamos aqui, vamos, maluco Vamos, família Vem, monstro Vem, monstro O Michael foi o único cara Que foi em vez de frente Ele foi lá da esquerda pra direita No bagulho Ele é muito vagabundo Vem, monstro Nossa Nossa Perseguição Nossa, o NPC Você viu o NPC fechando? Tu que tá na frente aqui Tem um maluco e eu descendo lá Nossa, mano, peguei o bagulho pelo poste Eu sou muito foda Tô colando, tô colando Tá pegando lá no saco ainda? Passa direto aí, patrão Passa direto aí, patrão Acelera da teira Acelera da teira Acelera da teira Ô, ô, ô Ô, Michael O que tem aqui na frente? Meu Deus Meu Deus Nossa Não, não, não Meu Deus Ah, caralho Explica aí, Michael O que tem aí na frente pra gente? Ah, vai te catar Vai te catar você ainda, velho Vai te catar você, velho Galera, sobe a hashtag aí Michael Ladrão, por favor Michael Ladrão Hashtag Michael Ladrão Ah, filha da puta Todo mundo aí No meu canal No canal do Michael No canal do Dinata No canal dos Mintos todos aí, Mercena Michael Ladrão, tá? Por favor Caraca, mano Rapaz, tô caindo Tô morrendo toda hora Aí é falta de habilidade Não é questão de Que morte Ah Vai, moleque Porra, Chapolin Não Caralho Meu Deus Porra, tô em último, velho Cês tão falando tanto aí Que eu tô em último Ah lá, velho Para de bugar, porra Pô, o cara me derrubou, mano Ah, cê é louco, tio Ah, porra Bugou a parada toda ali, ó Porra, cachoeira Tem que pegar de primeira ali mesmo Não vou conseguir nunca Ah lá, velho Caralho Bull Cephalas, mano Batindo Ai, caramba Tá jogando, velho Não Tá ainda tão agarrado aqui, ó Cês tão falando tanto Com a sua vida aí Que eu vou acabar Tomando isso Caralho, caralho Não explode não, moto Peguei no... Caralho, peguei O bagulho Sem morrer Depois não morre Puta, mano Mergulhou e não explodiu, velho Vai lá, velho Para de morrer Que posição cês tão? Eu tô em décimo alguma coisa Eu tô em quatro Tá de quatro, né? Você sempre fala isso, gato Porra Porra Não Tinha a cabeça, mano Eita miséria Olha isso Tô em último, velho Olha em Goiabana aqui Acredito nisso Você não acredita nisso? É normal, velho Além de conhecer a corrida É ladrão É, é feitiço É ladrão Puta que merda Mentira Feitiço Virou contra Agora eu consegui nessa porra Ainda vou catar vocês aí, velho Ainda vou catar vocês aí Porque eu sou sinistro, ó É foda, mano Porra, mano Ali tem que fazer um instante Ai, meu Deus Por que tá se matando, cara? Vamos ler aqui Vamos ler aqui Vamos lá, Maduro Vou mostrar pra esses caras Quem é que manda nesse bagulho, velho Vamos lá Que louco, mano Que isso, mano A moto fez que nem BMX, cara Eu dei uma quitada Peguemos, peguemos, moleque Vamos lá, Datão É isso aí Eu tô em nono aqui Não é camisa pra ninguém Mas você ficar na frente Mas você ficar na frente do cara Que conhece a corrida, né, velho É muita emoção, né? Ah, velho Porra É uma conquista foda Ah, é uma conquista foda Acabei de desbloquear um ativamente aqui De 10.000 G Troféu de platina aqui, ó Vou levar o TNC aqui, caralho Chapolin tá aí primeiro Ah, velho Porra, Mike Caralho Mano, essa motinha aqui, velho Parabéns, velho Mano, olha os NPC, mano Onde enfiou o carro Puta que eu pariu Calma, meu garoto Os cara tão lá na frente Eu tô agarrado aqui ainda, cara Não tô acreditando Ah, mano, tá de brinques Uou Mano, o NPC Enfiou o carro na rampa, velho Tem primeiro, mano Tem primeiro Calma, calma Que loucura, cara Ai, caí Mas o que é que isso? Esses canas aqui, mano Vai, vai, vai Fazer a corrida Vai, vai, vai Ai, não Mano, lembrando que o meu HD tá acabando Eu preciso ser muito ágil aqui Senão vai adiantar muita coisa não Tô em décimo, cara Vai, 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 motinha Vai Vai, moleque Vai, coisinha Que loucura Empurra Vai, motinha Vai, vai Vai, querida Vai, querida Vai, linda Que nada tá imprimindo, velho Olha que arrumado Vai, lava, lava Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh